Vou te levar pra uma suíte, até cama arredonda Espelho no teto, chega mais perto porque eu quero te provar Eu vou tirar tua roupa, te deixa louca Tenho certeza que você vai delirar É cheio no som, o clima já tá bom E na banheira não tem água Tá transbordando de Xandong, de Xandong, de Xandong Tá transbordando de Xandong, de Xandong, de Xandong Tá transbordando de Xandong Não ajeite o meu convite, não duvide, acredite Já tá tudo preparado pra você Chega mais perto e deixa eu sentir teu cheiro Que maravilha é o perfume do teu cabelo A luz apaga e as roupas caem nos corpos, entram em brasas As nossas mentes queimam as loucas Faz rouca no ouvido e beija o novo umbigo Pra sentir teu corpo arrepiar Precisa ter medo, tem habilidade com os dedos Pra deslizar sobre as suas nuvas Batimento acelerado, respiração ofegante Você me chamando de safado assim Numa suíte, a cama redonda Espelho no teto, chega mais perto Porque eu quero te provar Tira sua roupa, te deixa louca, louca Tem certeza que você vai delirar Anchei no som, o clima já tá bom E na banheira não tem água Tá transbordando de chandão De chandão, de chandão Tá transbordando de chandão De chandão, de chandão Tá transbordando de chandão Esse borda gostosa se perdendo a linha Me faz um favor Mantenha sua boca aqui perto da minha Esse teu beijo doce com sabor de fruta Linda, belidosa, especialidade, camasuta E se quiser se lambuzar de chocolate Dente, amante negra Preta, fica à vontade Se quiser chão, bom, tem Black label também Me diz o que você quer que eu provide Se eu, hein Eu só quero me embriagar No teu suro que escorre Teu corpo, a minha taça Esse prazer me oporre Não corre Que eu quero sempre mais e mais Porque eu quero sempre mais Uma suíte, a cama redonda Espelho no teto Chega mais perto porque eu quero te provar Tira sua roupa, te deixa louca Tenho certeza que você vai delirar Achei no som, o clima já tá bom E na banheira não tem água Tá transbordando de chão, de chão, de chão, de chão